Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Seu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você Um tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, eu não aguento mais Nosso dia passou, noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, te amo noite e dia Amo noite e dia Pra subir Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral E esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No seu sorriso, seus segredos Eu descobri o que eu quero amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar Seu sorriso, seus segredos Eu descobri o que eu amar Pelo toque dos seus beijos Pelo toque dos seus beijos